Oi galera, tudo bom? Bem-vindas ao meu canal! Eu me chamo Yusra, sou francesa e moro no Brasil. Se você me segue aqui no YouTube, você já sabe que eu vou me imitar. De fato, eu me imudei já, por estar em Santa Catarina. E eu cheguei aqui na quarta, dia 29, ou dia 1º de agosto. E vou fazer um tour do apartamento, que está quase completamente vazio. Tem algumas coisas que já cumprimos. Tem coisas que já estão lá, que é um apartamento planejado. A cozinha planejada e o quarto planejado. Um dos quartos planejados. Antes de começar o vídeo, por favor, me siga no Instagram, que é sempre Yusra. Então, então... Então, se inscreve no YouTube, que eu objetivo ele ter dois mil seguidores até dia 6 de agosto. Que é o dia do meu aniversário, estamos quase lá. Falta muito pouco. Então... quase. Agora, vamos começar então. Quando você entra, você veja isso direitamente. Atrás tem a porta. Então... Assim. É uma sala de estar. Precisa de jantar também, mas acho que não dá espaço para colocar uma mesa de jantar. O rack já estava lá. Eu acho muito bonito. Essa cor cinza e preta. E isso é bem perto da porta de entrada, né? É a sala de estar. E, op! Você vira por aí. E tem a cozinha. A cozinha é bem grande mesmo. Tem muito espaço para colocar coisas. Aí, tem um cooktop. Tem... Isso que a gata fez cair. Então, é isso. Tem muito, muito espaço mesmo. Desse lado, tem uma mesazinha, né? E temos que comprar banquetas, né? Para usar. Mas, dá espaço a mais para cozinhar e tal. Então, eu gosto muito. E desse lado, tem a rea de serviço. A rea de serviço tem nada especial, né? E, na verdade, não temos maquina de lavar ainda. Isso temos que jogar fora. Então, é. Nada especial. Então, saindo da cozinha. Eu vou para a sala de estar. Aqui tem três portas. Vamos para a primeira. Onde é simplesmente um banheiro, né? Tipo, o box lá é muito grande. Então, é muito legal. Mas, enfim. Nada especial. Depois, temos o segundo quarto. Que vai ser meu office. Então, vai ser muito legal. E, só temos que comprar uma vez, né? Tem nada. Aqui. Tem literalmente nada. Então, o eco é muito grande. Muito forte. E, enfim. Isso. Em nosso quarto. Aí, pode ver que tudo isso foi planejado. Então, já estava lá quando a gente entrou. Temos... Não temos um colchão, uma cama para o momento. Mas, chega daqui a pouco. Então, dormemos num colchão inflável. Aqui tem a gatinha. Olha. Uh. Uh. Ela gosta muito daqui. Está muito feliz. E, assim. Então. Tudo isso bem planejado. E... O hack. Uh. Deixou. O hack pela TV. Que não vamos ter acho pelo momento. Uh. Isso, gente. Isso é o meu apartamento. E aí, galera, isso foi o tudo no seu apartamento, no seu primeiro apartamento aqui em Santa Catarina. Eu acho ele muito bonito, esses móveis planejados são bem pensados para morar lá e não simplesmente ficar bonito. Então, eu gosto muito disso. E o que vocês acham? O que vocês acham tipo de decoração e tal? É a parte que temos que fazer agora. Então, o que vocês acham? O que vocês acham que pode combinar? Me dê aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like. E de me seguir no Instagram, que é o Cicli Wilson.